Música Maestre Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu soubesses como eu sou Tão carinhoso e muito, muito que te quero E como é sincero meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então serei feliz, bem feliz Ah, se tu soubesses como eu sou Tão carinhoso e muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então serei feliz Bem feliz, serei feliz Vem feliz, serei feliz Feliz Meu coração Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem